Música 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 Fala galera Beleza Wolf aqui, estarei vindos a Mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Normalmente com uma série de Minecraft O filme E bom pessoal, mano Vocês sabem que Minecraft filme está acabando Aí já, né, tudo mais, temos mais alguns Episódios, mais algumas Algumas coisinhas para fazer Bom, já tenho tudo que eu queria Fazer pra guerra galera, tenho a minha Infminer Tenho a minha, a minha arma De plasma, tenho mano, muita TNT Guardada, eu e o Poker estamos Produzindo muita TNT Vamos ver se ele acabou de fazer TNT Porque parece que faz tempo Que ele não entra aqui no servidor, né Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Nesse baú aqui dele, mano Que deve estar cheio de TNT É, tá ficando cheio, mano É que tá sem pólvora aqui também, né Mas beleza, bom Sua energia é o suficiente, velho Tô com muita TNT Muita SDX, galera Muita SDX Vocês não fazem ideia O tanto de SDX Que a gente tem, velho A gente vai levar, mano Muita coisa na guerra Bom, e o que eu resolvi fazer, galera É, vocês sabem que, mano Olha pra minha base, velho Olha pra minha base O tanto de coisa que fizeram na minha casa Com o Pandora Box Eu acho nada mais justo Que eu abrir algumas Pandora Box Na base do inimigo, né Porque, pelo amor de Deus, né, velho Colocaram esses arco-íris Colocaram isso na minha base Colocaram isso Colocaram até uns pirulitos gigantes aqui Tá ligado? Então vamos fazer isso Vamos colocar Pandora Box Na base do inimigo, mano É... Tem um boato aí Eu nunca vi acontecer Na Pandora Box Que a Pandora Box Pode deletar um mundo, galera Mano, imaginando Deletar um mundo Com a Pandora Box No meio da guerra, mano Você não ia ter vencido da guerra Você ia ter deletado um mundo Você ia ter... Nossa, ia ser muito louco, velho Sério Caraca, meu Bom, também temos quatro Nugs Pra levar na guerra, né Já temos Urano também Que o Hipócrifo ficou pegando Bom, vamos lá então Na base inimiga, né Cadê? Nossa Senhora Meu Deus do céu Nem vou usar tudo isso, não Imagina que eu não vou usar tudo isso na guerra Imagina Imagina, viu, meu queridinho? Imagina Tá, agora eu vou deixar um portal lá Deixa eu entrar aqui Beleza Beleza E olha isso, galera Como que quebrar rápido Olha isso daqui Vocês viram isso? Como que quebrou rápido? Deixa eu pôr Ai, como que eu vou colocar aqui agora? Ai, não vou ter... Ah, não vai ficar assim Vai ficar assim Vocês viram o tanto que ele quebra? Ah, enfim Miner, galera Ela é muito foda, velho Ela é muito foda Juro Ela é muito foda Bom, eles tão colocando coisa aqui dentro Deixa eu ver Ah, eles nem tão colocando, velho Eles nem tão colocando Bom, eu acho que a gente não vai fazer mais nada na base dele aqui Então, velho Vamos abrir uma Pandora Box aqui Vai, vamos abrir uma Pandora Box Aonde? 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 Vou abrir aqui assim, ó Perto do Luiz Já que ele foi lá na minha base e abriu a porta da minha base Vou abrir uma aqui, vai Vou abrir uma bem aqui, mano Bem aqui assim, ó Vai, abrir Ah, meu Deus O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ai, meu Deus Que comédia, cara Que comédia, juro Que coisa engraçada Beleza Agora vamos abrir outra aqui Perto da casa do Luiz Ele não é o zoeiro Que abriu a minha base? Então Ele não é o zoeiro Vamos ver o que vai vir agora Mano, pegou até a casa do Pig, né Meu Deus, cara Galera Ei, o Poker tá dando risada O Wolf Você tem demência, mano Mano Como é que você fez isso, mano? Os caras vão ficar muito putos com você Ai, mano Ficou engraçado, velho Nossa senhora, mano Mano Só sobrou a personal safe Ai, mano Ah, mas eles fizeram a nossa base também Vai É Regaçaram tudo lá, né Ai, mano Ficou engraçado Mas, galera A galera tá chegando, né, Poker? Poker ainda tá gravando mais, né, Poker? Ai, eu não tô postando mais não, infelizmente Mas, mano, eu tô vendo suas produções de TNT aqui Tô ajudando a fazer uns negócios aqui, Poker Que saco muita TNT Bom, eu vou entrar aí Vou dar umas força pra nós Eu tenho lá uns 15 packs sobrando ainda Caraca Galera, a gente vai com muito TNT Vai com muito tudo Mano, se acontecer esse negócio de transformar tudo em doce lá, mano É só arrebentar com a minha coisa daí Ficar de plasma Aí já era Ah, vai arrebentar tudo Aí já era Ó, abre uma dessa aí O pessoal abre uma dessa e jogar uma nuke já era Mano, eu fiz quatro Nucks pra gente, Poker Quatro? Quatro Caraca! Cê é louco! Mano, o bagulho vai ser louco essa guerra Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, não sabe Deixa aqui o like, por favor, tá aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau!